Branquinho, conta pra gente aí como é que está a situação depois que essas imagens foram gravadas. Bom dia pra você! Olá, Aloares! Olá pra você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, a barraca é justamente essa aqui, ó. Uma barraca coberta de lona, onde moram aqui a Valéria e os filhos dela. Moram quatro pessoas aqui nessa barraca, muito simples. A gente vê que é só um cômodo, se é que dá pra chamar de cômodo, né? Um espaço, só aqui mora ela e as crianças. E aí, pelas imagens que vocês viram aí registradas ontem, deu uma chuva já no início da noite, e aí não só aqui a barraca dela, como todas essas aqui, ó, sofreram com essas chuvas. Nós estamos numa região aqui do Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Essa ocupação aqui, o pessoal colocou o nome de ocupação Beira Mar, comunidade Beira Mar. Fica bem próxima a um rio, ali, ó, que passa aqui aos fundos, que vem lá da Serra da Areia. Aqui, Aloares, são mais de 50 famílias. O pessoal ocupou aqui, né, as pessoas sem casa, sem um lugar pra morar, e aí eles entraram nessa área aqui, que é um aterro, né, um antigo aterro de lixo aqui da região do Independência Mansões. E aí são mais de 50 famílias aqui, todo mundo passando por muita dificuldade. Uma dessas famílias aqui é a da Valéria. E aí, ontem, quando começou a chover, você fez aquele registro ali. Foi, assim, uma situação de desespero, né, Valéria? Boa tarde. Do jeito que vocês viram o vídeo aí, né, essas crianças desesperadas tentando segurar a lona, uma protegendo a outra, sabe? Aí eu fui, falei, meu Deus, eu não quero luxo, eu quero uma ajuda pros meus filhos terem um teto digno pra dormir, né? Minhas crianças, um lugar digno. Tantas crianças aí, ó, aqui a gente vive em quatro, né, quatro pessoas. Mas são todos, mundo aqui precisa, tem montas de criança aqui, todas as barracas. É você e os filhos? Isso. Os meninos, quais são a idade deles? Tem a de treze, de dez, que vai fazer amanhã, e a de dois anos, né? E a outra de seis. Aí, os meninos, umas crianças lindas, ô Luares. Aqui é o local onde eles moram. E foi aqui dentro. Aqui dentro, ô Luares, por exemplo, agora, né, depois que chove, vem aquele calor. Aqui dentro o calor é brabo, viu, ô Luares? E aí é chão batido, não tem nada cobrindo o chão aqui. E o que ela tem aqui, a pouca coisa que ela tem, fica guardada aqui, né, Valéria? Aqui na cama, tem algumas pessoas aí que viram, mandou aqui uma cesta básica. Quem deu essa cesta aqui? Foi uma moça que trouxe a cesta de doação e essas lona aqui, ó. Depois que ela viu o Luares divulgando lá, né, ela pegou a minha localização e trouxe. E aqui, a vida é bem complicada. Como é que vocês vivem? A gente vive de doação, né, tá todo mundo desempregado, todo mundo aqui vive de doação. Tanto as crianças como nós. Inclusive, hoje, já veio doação de brinquedo pros meninos, você viu os brinquedinhos deles. Aí, a alegria deles é quando chega alguma doação aqui, porque nós mesmos, os pais, não temos condição de dar no momento que estamos todos desempregados. E agora deve vir hoje aí na parte da tarde, deve vir chuva novamente. O que vocês estão pensando? O que vocês vão fazer aqui? Uai, agora no momento a gente vai abrir, né, essa lona que a moça trouxe pra gente, graças a Deus. E jogar aí por cima, né, esperar a condição de comprar as madeiras, porque você tá vendo que a gente puseram, foi bambu, né, e não resiste, né, o peso, né. Isso aqui molhou, molhou tudo. Tudo, tudo molhou, né. Aqui você tem uma televisãozinha aqui que vocês assistem o Balanjo Geral, né, e aí, essa televisão chegou a molhar, como é que você fez? Não, tampou com o plástico, né, do presente das meninas, a gente tampa com o trem. Mas o resto molha tudo, assim, se molhar, queima. Tem três dias que a gente ganhou ela, que trouxe ela pra cá. O que você sente num momento daquele, vendo seus meninos, né, todo mundo desesperado, né, debaixo de água aqui, vendo o cantinho que vocês têm aqui, todo inundado, é muito difícil, né? É triste, né, difícil, mas a gente vê a situação dos filhos da gente assim, né, muito doloroso, a gente vê os filhos da gente chorando, vê os filhos dos vizinhos tudo apavorados, com medo, né, molhando. Os pais tudo doidos tentando cobrir eles, os pais mesmo se molham, né, isso protege os filhos, né, que os pais, a barraca laga toda, a barraca da vizinha aqui, ó, a enxurrada passa dentro, sabe? É muito humilhante, é muito triste, a gente só quer uma moradia, a gente só quer um lugar digno pra viver com nossos filhos, a gente não quer luz, a gente não quer conforto. A enxurrada passa dentro, inclusive, porque vem todo o setor aqui de cima, Luares, a água de toda a região do Independência aqui, ela desce. E como vai encontrar com o córrego ali, que vem da região da Serra da Areia, então vira aquela enxurrada braba, né, a água desce, desce aqui, ó, Luares. Ô, Brancinha, inclusive, tem um filho dela que faz aniversário amanhã, é, é, ele tá próximo a você aí, pra você até, o que ele queria ganhar de presente aí? Tem um menino seu que faz aniversário amanhã? Faz, o Luiz. Qual que é? O Luiz. É esse aqui? Vem cá, Luiz. Faz 10 anos amanhã. 10 anos? Esse menino desse tamanho, mas você tá grande demais, ó. Obrigada. Torce pra que time? Palmeiras. Palmeiras aí, eu torço pro Flamengo, rapaz, então nós vamos me enfrentar na final agora. Deixa eu te falar, é aniversário seu amanhã? É. 10 anos? É. O que você quer de presente? Uma... O que você quer de presente? Fala. Uma bola. Uma bola. Tem o sonho de ser jogador de futebol? Tenho. Joga de quê? Futebol. Atacante ou defensor? Atacante. Atacante? Igual o Gabigol? É. Pois é, Luiz. Então tá aqui, ó. Vai fazer 10 anos esse meninão. Luiz, né? É. Luiz Aparecido. Luiz Aparecido. Vai fazer 10 anos. Tá aqui a família nessa situação. E quem tiver aí, quem Deus tocar o coração, se puder, dá uma força, uma ajuda. Hoje? Hoje, Valéria. De básico, assim, o que vocês precisam pra tentar melhorar um pouco essa situação? Ah, e no momento eu precisava mesmo, era das madeiras, três, pra arrumar a barraca, pra poder nós não passar por isso mais, né? Tentar levantar um barraco aqui, talvez? Tentar levantar o barraco direito, né? Um de alvenaria seria, né? Aham. Porque olha só a estrutura. Aqui é aquele ar de pau, de demolição, que o pessoal arruma. Passa uma lona em cima, Laura. Esse aqui não aguenta nada, não. Não segura nada, né? Ela tem cadastro. Aqui seria talvez fazer um barraquinho, né? Uma casinha de alvenaria. A senhora tem cadastro no programa de habitação, de moradia? A senhora já tem o cadastro? Tenho, não. Nunca fez? Eu fiz isso dos apartamentos, só que eu não consegui, sabe? Porque eu não tinha divorciado e precisava dos documentos do meu ex-marido. E ele não estava presente em Goiânia. Hoje, qual que é a situação da senhora? Já conseguiu o divórcio? Já conseguiu o divórcio. Conseguiu o divórcio. A gente tem o CPF dela aí, tem o Pix. Olha aqui, mais uma curiosidade. Vem cá, Valera. Olha como é que o pessoal faz para cozinhar. E outra coisa que a gente observa, Laura, olha aqui. Como isso aqui era um aterro sanitário, olha a situação. O pessoal está construindo os barracos aqui em cima do que embaixo está, é lixo. É complicado. E aí, aqui, vai tentando fazer um foguinho. O que você vai tentar fazer aí? Cozinhar um feijãozinho, fazer um arroz, né? Para os meninos comerem. É o que a gente tem para comer. Aqui é que esquenta a água, morna a água. Ali está o óleo ali e tal. A panela, o óleo, as coisinhas. Já está ajeitando para fazer o almoço das crianças. Tudo muito simples, Laura. Aqui, faz o fugareirozinho. E é aqui que eles cozinham. É assim que eles vão levando a vida. Esse pessoal precisa de ajuda, viu, Laura? Pois é, inclusive, Branquinho, só lembrando, a gente pede, inclusive, para o Serviço Social de Aparecida de Goiânia. Dá uma olhada ali, né? Dá uma passada nessa área. Para a conversação é a Valéria e mais outras famílias que estão vivendo nessa área, como o Branquinho falou, de um lixão, né? No caso da Valéria, se você quiser ajudar a Valéria, tem esse telefone que aparece aí na tela, que é o 981 27 66 81. Esse PIX que está aí é da Erislane Ribeiro, que é irmã da Valéria. A chave PIX é o CPF dela, se você pode ajudar de alguma forma. A família mora numa área, numa ocupação, uma invasão aí. Mas a gente precisa que o Serviço Social Oriente e dê condições para conseguir uma casa, um abrigo, né? Se você pode ajudar de alguma forma, você pode entrar em contato com ela, porque a estrutura que tem aí não aguenta mais uma ventania, né, Branquinho? Isso mesmo, Loura. Isso aqui, a estrutura que tem aqui não aguenta não. São pedaços de pau aqui que o pessoal passou a lona em cima, é o que eles têm. Vocês viram que é muito precário, né? É um espaço muito pequeno para quatro pessoas. O que tem ali é um fogareirozinho ali para cozinhar um feijão. E para quem... a gente tem as informações da Valéria aí, mas para quem quiser visitar a comunidade em si, né? Quiser ajudar, o pessoal aqui precisa bastante. É aqui, ó, na Ponte Nova que liga o Independência Mansões com a região do Riviera. Então, quem passar aqui pela Ponte Nova aqui vai ver a ocupação. São vários barracos aqui de lona. Olha lá, tem outra família ali. O pessoal agora conseguiu até uma doação ali, está comendo uma fruta. É a situação aqui que está bem precária. O pessoal precisa de ajuda, né? A família da Valéria. O Luiz aqui, parabéns já, viu, meu filho? Vai fazer dez anos, que Deus te abençoe, cresça e consiga realizar seus sonhos. Então, é isso aí. A gente está aqui nessa comunidade que fica entre o Independência Mansões e o Riviera, próxima à Ponte Nova, que foi construída. Olá, Aris. O Branquinho, inclusive, a Valéria, ela trabalha nos sinaleiros vendendo jujubas, né? Inclusive, eu estava falando com ela agora há pouco, né? Ela trabalha no sinaleiro para ver se consegue alguma coisa para levar para o filho e os netos comerem, né? O jeito que você tenta correr aí para trazer comida para a casa e tudo, você vende jujuba, balinha no sinaleiro? Vendo jujuba lá na T-64. E aí, para sair daqui para lá, quantos ônibus? Eu pego Dependência até no Veiga, do Veiga para o Cruzeiro, do Cruzeiro eu pego para lá. E assim é o jeito para... Poder trazer alguma coisa, né? Para dentro de casa, né? Trazer as coisas das crianças, que não pode faltar um leite, um pão, um documento. E aí chega aqui ainda com medo de chover e a chuva levar tudo. Porque a gente está trabalhando, a gente fica correndo, né? Com medo. Porque o tempo tampa a gente tem que correr e vir embora. Porque medo que tem que proteger as coisas, né? Não é fácil, não. Ainda trabalhando, tentando ganhar a vida. E é difícil, a gente sabe. Tomar três ônibus aqui para chegar no local, tentar vender ali as balinhas e tudo. E ainda passando, né? Esse medo de chegar aqui e a água, o vento da chuva aí, que agora a gente entra em época de chuva, levar aqui ao único cantinho que eles têm. Oaz. Ô, Brequinho, daqui a pouco eu volto com você aí, né? Para a gente reforçar o local e tudo mais. Para quem quiser ajudar não só a Valéria, mas outras famílias que vivem nessa área. A gente não está incentivando invasão, né? Ocupação nenhuma. Mas quem somos nós para julgar essas pessoas que tiveram que ir parar num lugar desse? Claro que ninguém vai escolher morar num lugar desse. Claro que ninguém vai escolher uma vida dessa, de ver os filhos, netos aí debaixo de um barraco de lona. Mas é o que eles têm para hoje. É o que eles têm para sobreviver hoje. E tem muitas crianças aí, né? Então, amanhã é dia das crianças. Se você ainda não sabe para onde você vai levar a doação, pode aí ser uma alternativa. Branquinho, daqui a pouco você conta a história da Valéria, né? Como é que ela foi parar aí, de onde que ela veio. E todos os detalhes o Branquinho vai trazer para você daqui a pouquinho, aí no Balanço Geral. Já aproveito e peço, né? Para a área social da Prefeitura de Aparecida, dá uma passada lá, vê o que pode ser feito, de que forma que pode ajudar também essas famílias que estão vivendo aí nessas condições. E aí